Olá, meu nome é José Antunes. Em 7 de abril de 2012, a glicose no meu sangue chegou a 1.100. E eu estava a um passo de entrar em coma diabético quando meus médicos me disseram que se eu entrasse em coma, eu teria 80% de chance de nunca mais sair. Ainda assim, apenas alguns meses depois disso, lá estava eu, correndo no parque com meus filhos e jogando meu futebol de domingo, tendo sido declarado 100% livre da diabetes por uma equipe médica especializada. E todos igualmente impressionados com o que estavam vendo. Um deles até me disse que o que havia acontecido comigo só podia ser algum milagre divino. Bem, só me restava rir da situação. De fato, foi uma bênção eu ter conseguido abaixar os meus níveis de glicose no sangue de 1.100 para 120 em mais ou menos 19 dias. E com certeza, eu tive sorte de ter escapado de um coma mortal e eliminado completamente todos os sintomas de diabetes no meu corpo. Mas na verdade, isso não aconteceu por milagre. Aconteceu por causa de um método completamente natural que eu descobri nos Estados Unidos e que pode reverter completamente um quadro de diabetes em uma questão de poucas semanas. Mesmo que o seu nível de açúcar no sangue esteja preocupante ou que você tenha doença por décadas. Um método que não tem absolutamente nada a ver com a produção de insulina. E que vem sendo escondido de você com unhas e dentes pela indústria de diabetes. Uma indústria que gira 850 bilhões de reais às custas da nossa saúde. Agora eu vou te mostrar exatamente como usar este método que estou aqui falando, aqui mesmo nesse breve vídeo. E assim que você conhecer esse simples método que mostrarei a você nesta apresentação, eu garanto que você ficará impressionado com o quão rápido você pode se recuperar da sua diabetes. Na verdade, isso é o que mais de 400 brasileiros, assim como eu, alcançaram a adotarem este mesmo método. Pessoas como o Sr. Andrade, que viu seus níveis de açúcar no sangue caírem de 320 para 100 em apenas 18 dias. E recebeu alta pela sua médica e se viu livre dos remédios. Olha só, o Sr. Andrade refere ter mudado de dieta e estar fazendo atividade física, caminhada, alongamento, parou de tomar cerveja e comia carne vermelha. E não está mais tomando medicamento. E no final, consta que o paciente recebeu alta e que o tratamento para a diabetes estava concluído. É incrível, não é? O paciente contou que a médica ficou perplexa e disse que nunca tinha visto nada igual a isso antes. Ou o caso do Sr. Pacheco, que recentemente nos escreveu para dizer que não tem sequer encostado nas suas doses de insulina por mais de um ano, graças às informações contidas nessa apresentação. E o Sr. Fonseca, que está livre da diabetes há seis meses e nos escreve. Depois de ver a sua apresentação e os resultados que você apresentou, fiquei furioso. Não consegui acreditar que me mentiram por tantos anos, enquanto o segredo para a cura da minha diabetes estava bem na minha frente. Mas posso te dizer isso, a raiva se transformou em alegria quando comecei a fazer o que você compartilhou comigo e quando recebi a incrível notícia do meu médico, absolutamente chocado, de que não havia mais um sinal sequer de diabetes no meu corpo. Quem consegue ficar bravo depois disso? Tenho certeza de que você está ansioso para descobrir o segredo que essas pessoas já sabem. Dada a complexidade do que eu estou contando para você, tenho certeza de que você quer saber quem eu sou e como sei de tudo isso. Como eu disse antes, o meu nome é José Antunes, Tenho 56 anos, dois filhos e emprego normal, o típico brasileiro comum. Desde os 18 anos, eu concilio meu trabalho com esportes e posso dizer que eu sempre fui uma dessas pessoas abençoadas que conseguem levar uma vida saudável ao lado de uma família que eu muito amo. Porque desde criança aprendi a ter o hábito de comer legumes e verduras, além de praticar esportes, eu também tive uma dieta muito saudável. Sem comidas gordurosas, sem refrigerante, sem doces e com pouquíssimo álcool. Sendo assim, você pode entender por que eu fiquei tão chocado quando, em 24 de abril de 2012, o meu médico veio até mim e disse que eu tinha diabetes tipo 2. Foi tudo muito rápido. Eu estava indo para casa depois de um dia duro de trabalho quando senti uma forte tontura e acabei desmaiando ali mesmo no meio da rua. Quando me dei conta, estava cercado de pessoas preocupadas e logo depois fui levado de ambulância para o hospital para fazer alguns exames. Ainda que eu estivesse preocupado com o que tinha acabado de acontecer, eu achava que poderia só estar desidratado. Mas foi quando o médico me disse que o nível de açúcar no meu sangue chegou em preocupantes 600 e que eu estava correndo risco de entrar em coma diabético. Eu fiquei completamente sem palavras. Como isso é possível? Eu perguntei ao médico. Como alguém como eu pode ter diabetes do tipo 2? Eu sigo uma dieta saudável? Eu quase não tenho gordura no meu corpo? E meu coração está em ótima forma? Isso não faz o menor sentido. Bem, o que o médico me disse é que o diabetes do tipo 2 pode aparecer em qualquer um a qualquer momento e que isso não tinha nenhuma relação com obesidade, por exemplo, como a mídia faz parecer. Ele disse que no meu caso, parecia que o meu corpo tinha criado uma imunidade à insulina. E o que significava que as minhas células não conseguiam mais absorver o açúcar no meu sangue. Então ele me disse para evitar comer açúcar, amidos e carboidratos. Mesmo que eu já fizesse isso antes, uma vez que essa dieta já era parte do meu dia a dia. E me prescreveu uma medicação oral que deveria ajudar o meu corpo a quebrar a glicose na corrente sanguínea. Além das doses de insulina que eu deveria injetar no meu corpo todos os dias. Bem, se você foi diagnosticado com diabetes, você vai entender o quão apavorado eu me senti no consultório médico. Uma vez que você é diagnosticado com diabetes, parece que você recebe uma sentença para toda a vida. E deste momento em diante, você começa a entrar em uma dieta extremamente rígida, onde você deve parar de comer praticamente tudo que tem sabor e praticamente se tornar um coelho comedor de alface. Você acorda todos os dias e precisa se enfiar uma agulha enorme e engolir um punhado de pílulas cheias de substâncias químicas com seus perigos e efeitos colaterais. Olha, é duro aceitar que, por mais aterrorizante que seja, nós diabéticos, estatisticamente falando, morremos em média 10 anos mais cedo que uma pessoa que não tem diabetes. Então, assim que você ouvir aquela palavra você tem diabetes, é como se um contador começasse a correr a sua cabeça e você é forçado a viver sabendo que você poderá morrer uma década antes do que deveria. Que você irá deixar seus entes queridos sozinhos e que você não estará lá para os momentos importantes da vida, seja no aniversário dos seus netos ou nas suas bodas de prata ou de ouro com o seu marido ou sua esposa. É como se a alegria de viver sumisse de repente e fosse substituída por um sentimento de medo permanente, algo que vai mantê-lo acordado durante a noite. É devastador. Pelo menos para mim foi no dia em que eu recebi a notícia. E quando minha esposa Beatriz estava me levando para casa eu estava apavorado. Mas eu me mantive firme e eu prometi a mim mesmo naquele momento que ainda que eu tivesse sido diagnosticado com diabetes isso não iria me impedir de continuar trabalhando firme e dando sustento para a minha família. E já no próximo dia, depois de me injetar a dose prescrita de insulina e tomar a minha medicação oral, mesmo sem estar em plenas condições eu voltei ao meu trabalho. Afinal, eu tinha contas para pagar além de uma mulher, um rapaz e aí não beber para sustentar. No primeiro dia de trabalho, foi um desastre. Fiquei sem ar e exausto pouco depois de começar. Então, fiquei muito tonto e quase esmaiei de novo. Tudo bem, pensei. As coisas irão melhorar assim que a medicação fizer efeito. Mas não foi o que aconteceu. Durante o trabalho, toda vez que a imagem da minha família vinha na minha cabeça, eu ganhava um pouco de força. Mas logo em seguida, eu voltava a ficar fraco e tonto. E como eu não podia comer os alimentos que me davam energia e que eram essenciais para o meu bem-estar, eu ficava fisicamente exausto por vários dias. Além disso, havia algo ainda mais alarmante acontecendo. O açúcar no meu sangue simplesmente não diminuía. Mesmo que eu estivesse tomando as medicações, os níveis aumentavam sem parar. Em janeiro de 2012, os níveis estavam em 650 e 725 no meio de fevereiro. O meu médico estava muito preocupado e ele me disse que não sabia o que fazer. Ele continuava dizendo que o problema estava na minha dieta, mas eu sabia que isso não fazia sentido, já que eu não estava mais comendo açúcares e amidos. Ele continuou me mandando tomar mais remédios, mas a única coisa que os remédios fizeram foi tirar mais dinheiro do meu bolso. E quando o meu nível de açúcar no sangue chegou em 900 no final de março, quanto meu médico quanto eu ficamos no enorme estado de pânico. Então, aconteceu. 7 de abril de 2012. Eu estava me sentindo fraco e tonto há dias e então acordei com uma tremenda dor de cabeça. A última coisa que eu me lembro é de ter entrado na cozinha para tomar um copo d'água. E então simplesmente apaguei e fiquei inconsciente por horas. Quando acordei, minha esposa e filhos me explicaram que eu tinha ficado inconsciente por mais de 6 horas esperando a ambulância chegar. Que os médicos disseram no telefone que eu provavelmente não iria acordar. E que enquanto meu filho mais velho me segurava, minha mulher já tinha ligado para os meus amigos e familiares para dizer que eu estava morrendo e que a ambulância não chegava. O sentimento de medo era muito grande. Como isso pode estar acontecendo comigo? pensei. Como pode a minha saúde estar desaparecendo assim tão rápido? Como eu lido com o fato de que estou quase morrendo? Bem, eu não tinha as respostas para essas perguntas. E mesmo depois que eu fui liberado do hospital, o meu médico avisou a minha família que uma vez que os níveis de açúcar no meu sangue não estavam diminuindo, as chances de eu entrar em coma permanente eram muito grandes. E que dessa vez poderia ser fatal. Aproveite o tempo com ele, ele disse para minha mulher. Eu não posso garantir quanto tempo ele irá durar. Foi tão devastador e eu me senti fraco, impotente, confinado na cama do meu quarto esperando a morte chegar. Lembro que meus amigos e familiares apareciam constantemente lá em casa vindo falar comigo como se estivesse despedindo de mim. Chegou um ponto em que eu queria morrer de uma vez. Eu estava cansado dos meus filhos, dos netos e amigos de infância, todos aparecendo lá chorando e dizendo sinto muito. Eu sempre coloquei minha família em primeiro lugar e meu coração estava destruído por ver aqueles que eu amo sofrendo tanto por minha causa. eu cheguei a pensar que talvez fosse hora de aceitar a derrota. Mas que tipo de exemplo eu estaria dando aos meus filhos se eu desistisse de viver? Desde que eu saí de casa aos 11 anos de idade para tentar vencer na vida, eu mantive a minha cabeça erguida e passei a minha vida inteira tentando vencer. Pensei, será que eu quero que meus últimos momentos sejam lembrados pela minha desistência? Não. Então, ao invés de só desistir e morrer, eu decidi usar toda a força que eu tinha para lutar contra essa doença devastadora. Dali em diante, a minha missão de vida passou a ser encontrar alguma nova descoberta capaz de reverter o meu diabetes. Pesquisei em absolutamente todos os lugares que você pode imaginar. Artigos científicos, livros, internet, pesquisas acadêmicas, sem contar dezenas de especialistas com os quais eu conversei por telefone ou pessoalmente. Se em algum lugar do mundo havia algum tipo de tratamento que pudesse me ajudar com os níveis de açúcar no sangue, eu sabia que ia encontrá-lo. Foi realmente trabalhoso. Eu estava tão cansado e exausto que frequentemente eu precisava fazer pausas ou acabava desmaiado durante a pesquisa. Mas eu não desisti e eu me forcei a continuar lutando atrás de uma resposta. E então comecei a procurar mais fundo. Falei com especialistas e pesquisadores acadêmicos. Comecei a investigar medicações experimentais para diabetes que os gigantes da indústria farmacêutica estavam trabalhando. Comecei a fazer perguntas que não deveria estar fazendo. E quando finalmente juntei todas as peças, eu percebi o que esteve na minha frente o tempo todo e que eu me senti um idiota por não ter percebido mais cedo. A indústria da diabetes, que injeta bilhões de dólares por ano, não está assim tão interessada que a sua diabetes seja curada. Na verdade, eles não têm nenhum interesse em tirar você das medicações ou das doses de insulina. E isso é verdade. Mesmo que você esteja apenas seguindo uma dieta restrita agora, eles sabem que, mais cedo ou mais tarde, a diabetes ganha. Seja amanhã ou 10 anos a partir de agora, o seu corpo começará a ter problemas e você virá rastejando para eles de braços abertos enquanto eles continuarão te dando as mesmas agulhas para você enfiar no estômago e as mesmas pílulas para você enfiar por ela abaixo. Pense nisso. O diabético médio vale mais de 30 mil reais por ano para a indústria de diabetes. A indústria de diabetes com os seus conglomerados farmacêuticos são uma indústria de 850 bilhões de reais por ano. Isso é bilhões com B maiúsculo, quase um trilhão de reais. E você acha que eles estão mais preocupados com a sua saúde ou continuar ganhando esse tipo de dinheiro? Fiquei com muita raiva. Como eu pude ser tão cego? Sente raiva por ser mais uma vítima dessas nojentas práticas de negócio. Porque eu percebi que a indústria farmacêutica controla tudo que está sendo feito no campo das pesquisas sobre diabetes. E porque eles têm o dinheiro, são eles que fazem as regras. Mas eu prometi a mim mesmo que eu jamais iria baixar a cabeça. A partir de então, eu comecei a buscar mais fundo em pesquisas científicas espalhadas pelo mundo inteiro. E foi então que em 10 de maio de 2012 eu descobri algo inacreditável. Um mês desde que eu havia acordado daquele desmaio e quase me deixou em coma, eu descobri algo que não somente salvou a minha vida, mas as vidas de mais de 45 mil diabéticos e pré-diabéticos espalhados pelo mundo. O sentimento de empolgação que eu vivenciei naquele momento é algo difícil de descrever. Cada pedacinho de esperança do meu corpo estava torcendo para que o que eu tinha acabado de encontrar pudesse realmente ser a maior descoberta do mundo sobre como vencer a diabetes. Até hoje eu me lembro daquela noite depois de horas e horas lendo alguns artigos médicos das melhores universidades dos Estados Unidos. Eu já estava frustrado de ler sempre as mesmas coisas. Coisas comuns que não ajudavam muito. Mas continuei pesquisando e me deparei com um artigo diferente, um artigo recém publicado. O nome era Protocolo da Diabetes. E ao clicar no link e ler o artigo, eu fiquei completamente impressionado. O artigo contava a história de um grupo de cientistas que realizaram uma pesquisa secreta sobre diabetes, financiada pela indústria farmacêutica. Mas que no fundo tinha um outro propósito, algo que a própria indústria farmacêutica nem sequer imaginava que esses cientistas estavam fazendo. Esse grupo de pesquisadores simplesmente queria mudar o mundo e por isso eles estavam colocando toda a energia possível em tentar achar a cura da diabetes e não apenas mais uma pesquisa inútil para achar mais um medicamento que deixasse a indústria de farmacêutica ainda mais rica. No primeiro momento, eu não acreditei. Como era possível eles usarem o dinheiro da própria indústria farmacêutica para fazer uma pesquisa totalmente às escuras? Quem dirigia a pesquisa deles naquela época era um senhor que se apresentava como Kennedy Pullman, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar que se dizia um especialista extremamente estudioso do assunto e que dedicou a sua vida inteira a estudar diabetes depois que perdeu seu pai por causa da doença. O artigo era muito revelador e cada linha que eu li eu ficava mais empolgado com aquela investigação que estava sendo feita secretamente. Era claro, se a indústria farmacêutica descobrisse que aqueles cientistas estavam usando o próprio dinheiro dos conglomerados farmacêuticos para destruí-los, eles caçariam aqueles pesquisadores até o seu último centavo e tirariam a pesquisa do ar. E nesse artigo, eles propuseram uma nova descoberta sobre a diabetes, algo diferente de tudo que eu já tinha ouvido antes. Eles apresentaram um método natural e clinicamente comprovado que poderia reverter de uma vez por todas até os piores casos de diabetes tipo 2 dos quais irei falar para você hoje. Veja bem, historicamente, todas as pesquisas e medicações para diabetes sempre se focaram ou em estimular a produção de insulina no pâncreas ou diminuir o açúcar na sua corrente sanguínea. A razão disso é que a maior parte da insulina é criada no pâncreas. Essa insulina é o que faz o açúcar sair da sua corrente sanguínea e ser absorvido pelo seu corpo. Sendo um diabético tipo 2, você luta contra um alto nível de açúcares no sangue porque de duas uma ou seu corpo parou de produzir essa insulina ou porque a glicose no seu corpo se tornou resistente à insulina que você produz. Por isso, o consenso no mundo acadêmico e farmacêutico sempre foi de que precisamos 1. Ajudar a você a produzir mais insulina ou 2. Ajudar o seu corpo a diminuir os níveis de glicose de alguma forma ou de outra. Olha, de certa maneira, até que essa abordagem funciona. Pessoas com diabetes vivem hoje mais do que nunca e é possível administrar seus níveis de glicose com um certo sucesso. Enquanto esses com diabetes geralmente morriam 20 anos mais cedo do que quem não tinha doença, eles agora morrem apenas 10 anos mais cedo em média. Mas por outro lado, esta solução no fim de contas não é solução alguma de forçar o seu corpo a criar mais insulina temporariamente ou de tomar pílulas que irão diminuir a glicose enquanto também acabam com outros nutrientes essenciais à sua saúde. Essas soluções podem até te manter seguro pelo resto da vida, mas não trata a causa da sua diabetes tipo 2 na raiz. Então, a grande sacada que esses pesquisadores tiveram foi a de responder a seguinte pergunta. O que de fato é responsável por esses altos níveis de açúcar no sangue? Em outras palavras, todo o foco das pesquisas até então tem sido no fato de que os níveis de glicose estão altos e que a sua insulina não está funcionando. Então, eles continuam altos e ponto final. Mas o que todos pareciam estar ignorando era o fato óbvio de que o problema não é a insulina. É que, em primeiro lugar, você tem níveis altíssimos de glicose. Porque o que causa diabetes é que o seu corpo produz uma excessiva quantidade de açúcar na corrente sanguínea que simplesmente fica navegando pelo seu sangue. Ou seja, ao invés de se focar na insulina, como todos os laboratórios de pesquisa no mundo têm feito por mais de três décadas, essa equipe de excelentes pesquisadores científicos se convenceu a estudar, em primeiro lugar, como a glicose é produzida no corpo para que pudessem determinar se essa produção de glicose poderia ser diminuída ou até interrompida na fonte. Durante o artigo, os cientistas contam que no começo a pesquisa estava devagar, especialmente porque eles tinham que trabalhar em segredo. Mas enquanto eles continuavam estudando absolutamente todas as pesquisas médicas existentes no mundo sobre a produção de açúcar no corpo, e enquanto eles gastaram milhões de dólares fazendo experimentos no laboratório, uma hora eles depararam com uma incrível descoberta que me fez pular da cadeira quando eu li. Algo que tinha o poder de mudar a forma como as pessoas ao redor do mundo poderiam ver a diabetes. Em primeiro lugar, esse cientista tinha evidências conclusivas de que 80% de toda a produção de açúcar no corpo ocorre em tecidos não afetados pela insulina. Ao invés disso, essa glicose excessiva é produzida nos rins e no fígado. E em ambos os casos, essa produção ocorre independentemente do que você está comendo ou de como está a sua saúde em geral. Bem, assim que eu li isso, tudo começou a ficar mais claro na minha cabeça. Fazia sentido demais. Afinal, pense nisso. Você já notou como seus níveis de glicose são mais altos pela manhã do que quando você foi dormir na noite anterior? Se a resposta for sim, você já se perguntou por que isso acontece? Porque realmente não faz muito sentido. Você não comeu nada em 7 a 12 horas? Então por que haveria mais açúcar na sua corrente sanguínea? Bem, resposta é que seu fígado e rins não vão dormir quando você vai. Ao invés disso, eles estão constantemente jogando para fora o excesso de glicose por si mesmo, completamente independente de qual e quando foi a sua última refeição. Ou seja, é por isso que não importa quanta insulina você esteja se injetando ou quantas pílulas você toma, continua sendo uma luta administrar o seu nível de açúcar no sangue. Afinal, se 80% de toda a produção de açúcar no corpo humano ocorre em tecidos que não são sequer afetados pela insulina, então a insulina para curar sua diabetes é como usar óculos para curar a sua visão ruim. Em ambos os casos, os sintomas são mascarados, mas a causa real nunca é tratada. No artigo, a equipe americana argumentava que, se fosse possível descobrir uma maneira de reduzir a quantidade de glicose ou a produção de açúcar produzido naqueles 80% do corpo que não são afetados pela insulina, especialmente no fígado e nos rins que produzem a maior parte, então seria possível reduzir drasticamente a glicose geral de uma pessoa retornando-a aos níveis normais e desta forma eliminando qualquer sintoma de diabetes no seu corpo. Então, como eu disse, o que eu li nesse artigo era uma descoberta enorme, mas infelizmente era somente a metade da batalha, porque ainda que o artigo explicasse o que fazer, ele não dava nenhuma certeza sobre como fazer, o que significava que, para salvar a minha vida e vencer a diabetes, ainda não era o suficiente. Foi então que no final desse artigo eu descobri que o tal senhor Kenneth Pullman tinha escrito um livro sobre o assunto, um livro um tanto misterioso que só existe em inglês e extremamente difícil de ser encontrado. E por duas cansativas semanas, eu vasculhei em absolutamente todos os lugares do mundo por uma cópia deste livro, bibliotecas, livrarias, centros de pesquisas e nada. Quanto mais eu procurava, mais eu ficava frustrado por não encontrar as informações que eu buscava sobre esse cientista Kenneth Pullman, sobre o seu grupo de pesquisa e sobre esse livro que ele teria escrito. Por um momento, eu tinha desistido e achei que aquilo tudo era invenção da cabeça dele ou uma dessas enganações na internet. Até que no dia 23 de maio de 2012, no meio da madrugada, eu encontrei na internet uma cópia do livro em inglês para comprar. E no livro recheado de informações reveladoras sobre como controlar a diabetes, eu descobri quais proteínas e enzimas pareciam ser responsáveis pela produção de açúcar no sangue e nos rins e quais pareciam ser responsáveis por parar esta produção. E o que eu percebi foi que no fim há apenas um pequeno grupo de aminoácidos e enzimas que são exclusivamente responsáveis por toda a produção de açúcar tanto no fígado quanto nos rins. O que significava que se nós diabéticos pudéssemos simplesmente neutralizar essas pequenas fábricas biológicas de açúcar no nosso corpo, então o excesso na produção de açúcar seria interrompido na fonte antes mesmo de ser liberado para a nossa corrente sanguínea. Sendo possível, obter uma redução da proporção de açúcares em mais de 95%. Sério, eu não acreditava no que eu lia. O entusiasmo que eu sentia naquele momento me faltavam palavras para expressar. Eu estava tremendo, o meu coração acelerado e eu estava tentando não chorar ou gritar para não acordar o meu filho mais novo que a esta altura dormiu ao meu lado. O que mais me deixou entusiasmado com o livro era que tudo era muito simples. A equipe de cientistas investigou a tabela nutricional de centenas de diferentes frutas e vegetais, assim como as listas de ingredientes de mais de mil suplementos. E no final, eles apresentaram um plano de suplementação alimentícia específico que era extremamente fácil de ser seguido. Eu precisei fazer apenas algumas adaptações devido aos ingredientes brasileiros serem diferentes que alguns americanos, mas continuava tudo muito simples e somente exigia adicionar frutas e vegetais da minha dieta e alguns suplementos que poderiam ser comprados em qualquer loja por menos de 50 reais, mas que tivesse a mistura exata de aminoácidos, enzimas, proteínas e ácidos graxos que foi usado por aqueles pesquisadores na fórmula que eles desenvolveram no laboratório. Então, imediatamente eu me tornei um rato de laboratório para testar em mim mesmo o que havia descoberto. Eu estava muito ansioso esperando para ver os meus resultados enquanto eu seguia a cuidadosa rotina que eu havia implementado. Eu sabia que a chaga era introduzir cada elemento ou suplemento em meu corpo em momentos específicos para que reagissem da maneira necessária para regular a produção de açúcar no meu corpo. Depois da primeira semana, minha glicose ficou um pouquinho menor, mas nada perto do que eu esperava, o que me deixou nervoso. Mas eu segui tentando, continuei seguindo esse simples guia e continuei torcendo para que ele funcionasse. No oitavo dia, algo inesquecível aconteceu. O meu nível de glicose caiu drasticamente de 260 para 150. No próximo dia, esse número era 141. E no próximo, 133. E assim por diante, até que no 19º dia, o meu nível de glicose ficou parado em 100. Foi incrível. Eu simplesmente nunca imaginaria que eu poderia diminuir a minha glicose tão drasticamente e em um período tão curto de tempo, simplesmente adicionando algumas comidas e suplementos à minha dieta. Mas lá estavam os resultados bem diante dos meus olhos. Então eu decidi começar a reduzir tanto as medicações orais quanto as doses de insulina para ver se eram apenas essas pequenas modificações na dieta que estavam fazendo a minha glicose cair de forma tão significativa. E assim eu comecei a tomar doses cada vez menores de remédio. E até que uma hora eu parei completamente de tomar minha medicação de insulina por mais de um mês. Até que eu comecei a medir minha glicose com intervalo de dias de diferença ao invés de quatro vezes ao dia. E meu nível sanguíneo estava estagnado em cego. Encorajado eu comecei a adicionar mais açúcares carboidratos e amidos à minha dieta. Percebi que se a suplementação nutrição que eu estava usando iria destruir todo o excesso de açúcar no meu corpo de qualquer forma então se eu introduzisse muitas das comidas que eu amava de volta à minha dieta como pão de milho massa de molho uma refrescante lata de coca-cola ou o que você quiser possivelmente nada de errado aconteceria. E claro ainda que eu estivesse comendo todas essas comidas proibidas a minha glicose ainda estava no mesmo lugar cravada em 100. Você provavelmente consegue imaginar o quão incrível foi esse sentimento de alívio. Acordar todas as manhãs e saber que você não precisa medir a glicose ou tomar qualquer medicação oral que aparentemente funcionava mas que te deixava enjoado ou sequer ter que olhar para uma agulha e se preparar mentalmente para ser picado. E ser capaz de reduzir todas as pílulas que você estiver tomando pílulas para diminuir o seu colesterol e sua pressão ou para o seu coração enquanto você também economiza milhares de reais por ano. É incrível e é libertador em dar você a sua vida de volta. No mês seguinte eu voltei a trabalhar e as pessoas que conheciam a minha história não acreditavam no que viam. Diziam que só podia ser um milagre. Na verdade dezenas de pessoas vieram me perguntar qual tinha sido o segredo da minha recuperação e com todas elas eu compartilhava essa mesma estratégia que usei para vencer a minha diabetes. Até que amigos de amigos vieram falar comigo e depois mais amigos de amigos de amigos. Até que centenas de outras pessoas começaram a vir até a mim gente cuja diabetes variava de moderada a severa e cujas idades iam de 9 a 90. E eu reparei que literalmente quem seguisse esse programa poderia ver seus níveis de glicose caírem significativamente em nada mais que 19 dias. Muitos desses seriam capazes de parar de tomar as medicações e seriam capazes de reintroduzir carboidratos e comidas ricas em amido coisas como pizza purê de batata e até milkshake de volta às suas dietas. Era um choque de realidade para todos aqueles que ouviam minha história. Eu sabia desde aquele momento que era vital que eu fizesse tudo em meu alcance para compartilhar o programa que eu havia descoberto com tantas pessoas quanto fosse possível. Talvez eu fosse o único brasileiro que soubesse disso. Então, era o meu dever trazer esses conhecimentos para o Brasil e ajudar milhões de diabéticos a transformarem a sua vida de 8 para 80 assim como eu transformei a minha. Mas era mais fácil falar do que fazer. Eu pensei em publicar essa minha descoberta aqui no Brasil, mas logo percebi que nenhum jornal médico teria interesse em publicá-la. Afinal, nem médico eu sou. Para você ter ideia, alguns médicos conheceram a minha descoberta e a ciência atrás dela e acharam realmente incrível. Inclusive tinham dúzias de entes queridos com quem queriam compartilhar essa descoberta. Mas mesmo se eles tentassem publicá-la em algum jornal científico, eles tinham certeza de que jamais receberiam financiamento da indústria farmacêutica novamente e que poderiam até colocar as suas carreiras em risco. Eu também sabia que não podia levar minha história diretamente aos farmacêuticos, pois eles ficariam tão bravos, tão assustados, que fariam tudo em seu poder, legalmente e ilegalmente, para garantir que essa simples descoberta jamais viesse à luz. Bem, para ser honesto, foi bem desencorajador. Eu fiquei decepcionado, mas não iria desistir. Pensei no dia que eu estive no meu leito de morte e nos meus filhos que choravam sem parar porque achavam que perderia o pai diante dos seus olhos. Na minha mulher que ficaria sozinha no mundo sem nem dinheiro para cuidar das crianças. Pensei no meu próprio sofrimento, nas injeções diárias que eu tomava, na constante administração, no sentimento de nunca estar livre. E eu sabia que era o meu dever moral compartilhar esse programa também com brasileiros como você, que sofrem pelos mesmos problemas que eu e a minha família. Então, recentemente, eu criei este site em absoluto sigilo. E tornei o meu programa inteiro sobre como reverter a diabetes disponível para qualquer brasileiro que quisesse enfrentar a indústria da diabetes e mais todos seus parceiros gananciosos por lucro na indústria do plano de saúde. Eu decidi chamar o programa Vencendo o Diabetes, o método natural que a indústria da diabetes não quer que você conheça. Outras pessoas já lançaram programas como esse nos Estados Unidos e há meses eles vêm sendo um enorme sucesso. Lá no exterior, mais de 45 mil casos de diabéticos e pré-diabéticos de todas as idades de diagnóstico, variando de moderado a extremamente severo. Pessoas que conheceram um programa como este através de um amigo ou pela recomendação de um médico da família que estava disposto a encarar e rejeitar o dinheiro sujo da indústria farmacêutica, reduzindo seus livros de glicose completamente de volta ao normal, enquanto se tornavam também diagnosticados como livres de diabetes. Vendo isso acontecer lá fora, eu achei que nós brasileiros também merecemos ter acesso a essas mesmas informações e por isso, há alguns meses, eu venho compartilhando o meu programa com centenas de brasileiros espalhados por todo o país. Brasileiro como o senhor Fontes de Cascavel que escreve, como muitas pessoas, eu fiquei bem desconfiado sobre o seu vídeo. Parecia muito bom para ser verdade e algo que eu já teria ouvido falar antes. Mas minha situação era tão desesperadora, meus níveis de glicose continuavam aumentando e os médicos estavam preocupados que a insulina estivesse perdendo o efeito. Então eu decidi dar uma chance e agradeço a Deus todos os dias por isso. E o meu médico não acreditou quando eu fui na próxima consulta e estava tanto com a glicose quanto com a pressão de um jovem saudável de 30 anos. Ah sim, eu tenho 65. E Marcos de Campina que diz, para mim, a melhor parte desse programa é a liberdade. A liberdade de não precisar mais verificar minha glicose diariamente ou até semanalmente. Liberdade do pânico de saber que estava na hora de outra injeção. Liberdade de ter que olhar o meu filho de 12 anos nos olhos e saber que eu talvez não vivesse o suficiente para ver a sua formatura. O que você me deu não tem preço e serei eternamente grato. Temos outros casos de sucesso como também com o Sr. Leite de Vila Velha e Espírito Santo que recentemente me mandou este e-mail. Acabei de comprovar que a diabetes tem cura através do seu livro. Segui as instruções do mesmo e optei por me submeter à mesma dieta que você seguiu e que está nele descrita. Muito obrigado pela oportunidade de me curar pelo seu livro. Atenciosamente. O programa Vencendo a Diabetes está há muito pouco tempo no Brasil e está apenas disponível neste site que você está agora mesmo e apenas enquanto a indústria de diabetes não nos fechar. E dentro dele você receberá o guia completo sobre como eu fiquei livre da diabetes. É um guia específico dia após dia um verdadeiro passo a passo. Você vai descobrir exatamente o que fazer nas próximas semanas. Isso é extremamente importante porque consumir os nutrientes certos no momento certo é essencial para obter a combinação exata de nutrientes no seu fígado e rins para impedir a produção de glicose. E durante esses 19 dias que você precisar seguir esse guia de perto você também ficará chocado ao ver quão simples tudo isto é. E todo e qualquer traço da sua diabetes pode ser eliminado em menos de 3 semanas a partir de hoje. E essa é só a primeira parte do que está dentro do programa Vencendo a Diabetes. E após 19 dias o meu programa mostra a você exatamente tudo que eu fiz para começar a introduzir as comidas que eu mais amo de volta à minha dieta. Pudim, poleta frita, nega maluca e o que você quiser. E assim você vai poder ver exatamente o que precisa fazer para garantir que você também possa de forma segura e fácil aproveitar as comidas que você ama novamente. Além disso, após os primeiros 19 dias é possível que você comece o processo de reduzir as medicações que o seu médico e a indústria farmacêutica tem dito que você precisa continuar injetando em seu corpo. E ao invés disso você pode simplesmente chegar a um ponto de equilíbrio de manutenção. Aos poucos você pode nem mais precisar consumir todas as comidas e suplementos específicos que você ingeria nos primeiros 19 dias, muito menos ter que seguir uma dieta restritiva. Você só vai precisar ter certeza de colocar esses alimentos em sua dieta ao menos uma vez por semana e a sua glicose pode se manter completamente estável como se estivesse em um piloto automático. Enquanto você joga fora todas aquelas medicações que você odeia para sempre. O programa Vencendo a Diabetes devolve a sua vida, que é o porquê deve ficar bem claro para você que eu realmente acredito que o que eu descobri e estou apresentando para você agora é um dos avanços científicos mais importantes dos últimos 100 anos. É completamente natural e sem efeitos colaterais. É a sua primeira e única chance verdadeira de controlar ou até superar de uma vez por toda a sua diabetes enquanto retorna à liberdade que tem sido negada a você por meses, anos ou até décadas da sua vida. Claro, não significa que você não deva continuar tomando outras medicações orais que ajudem o seu corpo a lutar contra a glicose caso ela esteja na sua corrente sanguínea. Mas além das dores de estômago, da falta de energia, do danos nos rins e até dos efeitos colaterais como pressão alta e colesterol, que por sinal exigem que você tome ainda mais medicações com mais efeitos colaterais, esses medicamentos não tratam a fonte de sua diabetes na raiz e no momento em que você deixar de tomá-los, sua glicose irá às alturas de volta aos níveis perigosos. E o mesmo ocorre com as doses de insulina. Não são nada além de uma solução temporária, porque assim que o efeito terminar, já será hora de injetar novamente, de olhar para aquela agulha e de enfiar na sua carne. E isso sem contar as dietas super restritivas que nos receitam. Sinceramente, você não se cansa de ouvir, não? Como por exemplo, não, você não pode comer isso, não, isso tem muito carboidrato, não, você não pode pedir isso. Além disso, administrar a sua diabetes através de dietas não durará muito tempo. Eventualmente, haverá um momento onde o seu corpo irá saturar, onde a produção de insulina será tão ineficiente ou inexistente que você terá que voltar aos seus medicamentos. Sem contar o fato de que todas essas opções ineficazes são extremamente caras. E o atendimento do SUS, bom, você sabe como é. Observando as melhores medicações, estamos falando de um custo de 300 a 600 reais por mês, no mínimo, 3 mil reais por ano só em medicações. Esse é um dinheiro que você poderia estar usando para tirar as férias dos seus sonhos ou dar boas condições de vida para os seus filhos e netos ou viver de forma mais confortável ao se aposentar. Nenhuma dessas opções é real e você sabe disso. Eu passei por tudo isso na pele e eu sei como é. Esse é o motivo pelo qual o preço do programa Vencendo a Diabetes será muito menor do que aquele que é cobrado nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um programa como esse sai por 299 dólares, o que seria mais ou menos 900 reais. Ainda assim, esse é um valor muito menor do que o tratamento com bomba de insulina e provavelmente menor do que o custo dos seus medicamentos para os próximos meses. Além disso, mesmo que custasse 900 reais, seria um investimento na sua saúde para a vida toda e não apenas um band-aid que tem que ser trocado diariamente e que só cobre o ferimento ao invés de curá-lo. Levando tudo isso em consideração, 299 dólares ou 900 reais ainda assim seria mais do que justo para você. Se eu quisesse ficar rico, eu poderia vender o meu programa para indústrias de diabetes por milhões de reais, para eles esconderem do grande público e continuarem vendendo os medicamentos que só tratam dos sintomas, deixando que os diabéticos ficam para sempre dependentes. Mas eu não quero esse dinheiro sujo deles, eu quero ajudar a você a ficar permanentemente melhor e é isso que importa. Eu queria que isso existisse quando eu quase perdi a minha vida por causa da diabetes. Talvez se existisse, eu teria poupado a minha família do maior sofrimento que eles já passaram quando meu filho mais velho me segurava no colo achando que eu estava quase morto. E assim como a maioria dos brasileiros, eu vim de uma origem humilde e eu gostaria que todos os brasileiros possam ter acesso ao meu programa e não somente àqueles mais privilegiados. Esse é o motivo de eu nem sequer ter pensado cobrar 900 reais de você por isso, nem 299 reais e até mesmo 199 reais. Ao invés disso, se você agir hoje mesmo através desse site que você se encontra e tomar a decisão que pode ajudar a você reverter a sua diabetes de uma vez por todas, enquanto você se livra tanto das medicações quanto das restrições alimentares que tem mantido você acorrentado até agora, eu faço a questão de dar o programa inteiro para você, o passo a passo completo e os guias que eu acompanho que podem transformar a sua vida e permitir que você pare com as drogas e com as medicações nas próximas semanas por apenas 67,70 que ainda podem ser parcelados. Para ter o programa Vencendo a Diabetes Agora, apenas clique no botão Quero Vencer a Minha Diabetes logo abaixo nessa apresentação. Você será direcionado a uma página completamente segura do Grupo Eduzo e assim que você completar a aquisição, você terá acesso imediato ao programa completo do conforto da sua casa. Você será capaz de abrir o programa com as listas, tudo e vê-los diretamente no seu computador, tablet, smartphone ou baixá-los ou imprimir cópias para levar com você. Então você estará a 19 dias ao menos de ter uma vida muito mais saudável. Além disso, como para mim é tão importante que eu honre a minha família e ajude tantos brasileiros quanto possível a colocarem suas mãos no programa Vencendo a Diabetes imediatamente, eu vou propor mais uma coisa incrível para deixar a sua decisão bem fácil. Preparado? O seu investimento hoje estará protegido pelo meu programa de arrependimento de 30 dias que funciona assim. Vença a sua diabetes ou receba 100% do seu dinheiro de volta. Garantido. Ou seja, tudo o que você precisa fazer hoje é testar esse programa por alguns dias e tirar suas próprias conclusões. E se por algum motivo você não gostar do programa, você terá 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta sem perguntas, sem questionamentos. Basta apenas a sua palavra. Então, clique no botão Quero vencer a minha diabetes abaixo e acesse o protocolo e os guias hoje mesmo. E lembre-se, você tem um mês para testar. Mais de 45 mil americanos e centenas de brasileiros como você já fizeram exatamente a mesma coisa. E por isso, eu quero facilitar essa decisão ao máximo para você. Em outras palavras, você vai experimentar sem nenhum risco um programa comprovado que salvou a minha vida e que já combateu diabetes de mais de 45 mil americanos e centenas de brasileiros. Não há motivo algum para não clicar o botão de Quero vencer a minha diabetes logo abaixo e ter o programa Vencendo a Diabetes para si mesmo neste exato momento. Mas você precisa agir agora. Se a indústria farmacêutica ficar sabendo disso, será apenas uma questão de tempo até acionar os seus advogados e gastarem milhões até bilhões de dólares para fechar esse site. Então não há tempo a perder. Adquira o programa Vencendo a Diabetes agora mesmo e dê o primeiro passo para reverter a sua diabetes. Você pode levar o seu nível de glicose de volta ao normal, começar a comer as comidas que ama e jogar fora todas essas medicações caras e com efeitos colaterais que mandam na sua vida em apenas 19 dias a partir de agora. Tudo o que você precisa fazer é clicar no Quero vencer a minha diabetes logo abaixo. Mas você precisa ser rápido porque essa apresentação está quase acabando e o site pode nem estar mais online quando você retornar. Então a escolha é sua. Ou vá em frente e feche essa janela. Esse é o seu direito, é claro, e não haverá ressentimentos da minha parte. Mas apenas lembre-se de que mais tarde ainda hoje ou amanhã ou daqui a uma semana enquanto você estiver tomando outra pílula que você não irá querer tomar ou estiver encarando a ponta de uma agulha que está prestes a entrar em você ou pedir outra salada porque é uma das únicas coisas que você pode comer, você não irá ficar se lamentando sobre essa apresentação e pensar que deveria ter tomado a decisão de experimentar este programa sem nenhum risco? Isso é sobre a sua vida inteira. Mesmo hoje, com toda a medicina e ciência, o diabético, na média, irá morrer 10 anos antes que alguém que não tenha diabetes. Você não gastaria 19 dias para adicionar uma década de volta à sua vida? é a sua decisão, mas eu acho que você sabe o que precisa ser feito. Então vá em frente e clique no Quero vencer a minha diabetes que está logo abaixo desse vídeo e adicione os detalhes ao seu pagamento na página seguinte. Não posso esperar para ouvir os resultados. Continua aqui? Eu entendo. A informação que eu acabei de revelar para você é bem chocante e contradiz praticamente todo o papo furado que a indústria da diabetes ou até aquele seu médico de família provavelmente falou. Obviamente, eu não posso tomar essa decisão por você, mas o que eu posso fazer é responder alguma das dúvidas mais comuns para que você tenha todas as informações necessárias para ir adiante. Para começar, você provavelmente está imaginando como é possível que o programa Vencendo a Diabetes possa de fato reverter a sua diabetes, especialmente quando sempre disseram para você que diabetes é uma sentença para a vida inteira. Bem, o que torna esse programa diferente é que o foco não é a produção de insulina. Também não é o foco em reduzir o açúcar uma vez que esse entrou no seu fluxo sanguíneo. Ao invés disso, você estará simplesmente permitindo seus rins e fígado absorverem uma combinação única de enzimas, aminoácidos, proteínas e ácidos gráficos que quando introduzidos no seu corpo no momento exato podem acabar com as pequenas fábricas de produção de glicose que trabalham sem parar para injetar açúcar no seu fluxo sanguíneo. Em outras palavras, você estará terminando com o problema na fonte enquanto as medicações tradicionais e dietas tentam lidar com o problema depois dele já ter começado. Ou, para usar uma analogia, é como se você estivesse tirando as balas de uma arma carregada para que ela não possa nem sequer disparar ao invés de usar um colete à prova de balas e ficar aguardando o seu impacto. Próximo. Você está provavelmente curioso sobre como nunca ouviu falar disso antes. Bem, como expliquei durante a apresentação, a diabetes é uma indústria de 850 bilhões de reais ano. Na verdade, a cada ano, a sua diabetes vale mais de 30 mil reais para toda a indústria da diabetes em média e isto é 300 mil reais nos próximos 10 anos. Por essa razão, eles gastam literalmente dezenas de bilhões de dólares todos os anos para garantir que a medicina acadêmica e os pesquisadores privados se foquem apenas em medicações que administrem a diabetes e não naquelas que podem exterminá-la. Você deve estar confuso sobre em quais pessoas esse programa funciona. Então, deixa eu explicar. Como o programa Vencendo a Diabetes ataca a produção de glicose na fonte, ele poderá funcionar com qualquer um que tenha uma glicose alta. Isto inclui pessoas tanto com diabetes tipo 1 quanto com tipo 2 e também pré-diabéticos. Próximo. Você provavelmente está curioso sobre o que acontece quando você clica no botão Quero Vencer a Minha Diabetes. Assim que você clicar no botão de Quero Vencer a Minha Diabetes abaixo desse vídeo, você será direcionado para uma página criptografada 100% segura. Você adiciona as suas informações de pagamento e pronto. Então você receberá por e-mail os dados de acesso ao programa de 19 dias, a lista de comidas e suplementos, a agenda diária e ao guia de pós-programa para você reintroduzir as comidas que você ama de volta à sua dieta. Além das instruções sobre como se livrar de todos os medicamentos que você odeia. É fácil assim. E os materiais podem ser vistos do seu computador, tablet ou smartphone. Eles também podem ser baixados e salvos no seu computador ou você poderá imprimi-los para guardar cópias extras. 5. Eu também imagino que outra dúvida que você possa ter é sobre quanto tempo você leva para ver os resultados. Bem, pode variar, mas para mim levou 19 dias para poder estar livre da diabetes. Alguns podem levar um pouco mais, mas geralmente você deve começar a ver os resultados em menos de uma semana. Esse programa já foi compartilhado com mais de 45 mil americanos e no Brasil essa é uma novidade, mas já temos mais de 400 casos computados de pessoas como você. Próximo. Deixe-me citar novamente os termos de garantia que mencionei. Como quero que você se sinta completamente certo sobre o seu investimento hoje, eu estou dando a você uma garantia de 30 dias para ter o seu dinheiro de volta. Simplesmente clique no botão abaixo e teste o programa vencendo a diabetes pelos próximos 30 dias. E quando eu falo teste, é porque se você não vir os resultados que eu prometi em 19 dias ou estiver insatisfeito por qualquer outra razão, simplesmente mande um e-mail no endereço que darei a você e lhe darei um reembolso sem questionamentos. Deve ficar claro que se eu achasse que o programa não funciona, eu nem sequer faria tal oferta. Mas eu confio que esse programa irá funcionar com você também, assim como funcionou comigo, com mais de 45 mil americanos e centenas de outros brasileiros diabéticos assim como eu e você. Próxima. Você está provavelmente imaginando quanto tempo esse programa ficará disponível ao público. Bem, não posso afirmar exatamente, mas posso dizer que estamos recebendo mais e mais visitas neste site da indústria da diabetes e que a história nos mostra que eles não têm medo de gastar bilhões de dólares em questões legais para tirar do ar algo que os ameaça. Se você pensar, isso faz sentido. Você não gastaria 2 bilhões com um advogado para proteger R$ 850 bilhões que você ganha todo ano? Então, em outras palavras, se você realmente tem interesse em reverter sua diabetes do tipo 2 nos próximos 19 dias, você precisa agir imediatamente. E finalmente, como agir e adquirir o Vencendo Diabetes para si? Essa é fácil. Simplesmente clique no botão Quero Vencer a Minha Diabetes abaixo da apresentação e experimente o nosso programa inteiro por 30 dias absolutamente sem risco algum. Se estiver insatisfeito por qualquer razão que seja, você receberá um reembolso sem questionamentos. Com isso dito, eu estou extremamente confiante de que você não irá pedir um reembolso, porque esse programa teve a sua eficácia comprovada não só em mim, como em diversos outros diabéticos e pré-diabéticos, ainda que seu nível de glicose varie entre 300 e 400 ou ainda mais alto. Então, clique no botão Quero Vencer a Minha Diabetes logo abaixo e preencha os dados do seu pagamento e envie seu pedido. Não posso esperar para ouvir os seus resultados. Obrigado. 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 Obrigado.